esses cargos. Embora o projeto ainda esteja em tramitação, a reserva de 20% das vagas para negros e pardos já está em vigor em contratações no Senado. A medida foi instituída na semana passada pela comissão diretora e é válida para concursos públicos e funcionários terceirizados. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A audiência pública conjunta das comissões de infraestrutura, ciência e tecnologia e defesa do consumidor. Em debate, o funcionamento da telefonia celular no país. Entre os projetos na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos está o que trata de planos de saúde. O texto desconsidera como doenças pré-existentes as malformações congênitas. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada para as 9 horas. A audiência foi sugerida por meio do E-Cidadania, canal que permite o contato direto com o Senado. O porte de drogas ilícitas para consumo próprio é crime. Mas será que essa lei deve mudar? Mais de 10 mil pessoas assinaram o requerimento e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, debate nesta terça-feira a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, na presença de juristas, médicos, especialistas, representantes de ONGs e da sociedade civil. Acompanhe ao vivo pela TV Senado via internet e participe via Alô Senado 0800-612211. E a Comissão...